A Sofia faz balé e jazz no Basileu França desde os 5 aninhos. Já participou de diversas apresentações que enchem os pais de orgulho. Olha a elegância, é a técnica, né? A Ana Luíza também é cria da casa. E mesmo na pandemia, os professores seguem com as aulas online. Pelo computador, as alunas recebem as orientações e são corrigidas. Mas a continuidade das aulas está ameaçada. Os alunos foram surpreendidos agora, no meio do ano letivo, com a notícia do fim do contrato dos professores. Os profissionais já estão cumprindo o aviso prévio, porque a organização social que faz a gestão do teatro escola vai ser trocada. Já foi aberto o chamamento para uma nova OS. Para que os alunos não sofram interrupção das atividades, estuda-se fazer um aditivo de contrato de três meses até que se finalize o novo processo de seleção. Foi feito um pedido de aditivo para que eles pudessem continuar gerindo a escola até que seja feita uma nova licitação. Mas, infelizmente, esse aditivo ainda não foi assinado. Os professores já estão trabalhando com o aviso prévio, porque, como o contrato finda, a escola vai parar. Essa professora, que prefere não se identificar, diz que é incerto o futuro dos 127 professores de artes e dos 48 servidores administrativos da instituição. O nosso medo é de não dar tempo de assinar antes de acabar o aviso prévio, que nós já estamos nesse aviso prévio. E, se acabar o prazo, terá que acontecer uma contratação de OS de emergência. E, seguindo toda a burocracia, demora no mínimo dois meses para essa contratação acontecer. Até isso, nossos alunos vão ficar assinados. O Basileu França, Escola Pública de Artes, surgiu em 2001 para a formação de crianças e jovens em música, dança e teatro. Finalizou o ano de 2020 com 6 mil alunos. Os pais estão descontentes diante das incertezas e preocupados com a manutenção da qualidade do serviço oferecido. São profissionais da dança, né? E eles precisam de respeito, na realidade, para continuar esse trabalho. Porque essa indefinição de continuar ou não trabalhando, isso é ruim para qualquer profissional, para qualquer atividade, seja artística ou não.